Fala aí moçada, tudo bem com vocês? Beleza! Galera, Viu Games na área trazendo para vocês mais um vídeo galera E dessa vez trazendo a final da Champions League galera, como vocês podem ver aí, eu já estou na íntegra de Milão E vamos para a final contra o Chelsea mano, é jogão hein? Porra, vai ser jogão aqui, já estou bem avançado no rumo ao estrelato Espero que goste dessa final, espero fazer também uma boa partida, vamos ver o que é que eu posso fazer aqui na final da Champions League Se chegamos na final, é porque estamos bem né? Nossa, que abertura mano Muito foda, velho, olha só Aqui quem fala é o Milton Leite, e ao meu lado aqui na cabine de... Uma narração de Milton Leite, e aí está a orelhuda mano, espero levantar essa orelhuda aí Pô, eu ralei bastante para chegar até aqui É, nos vídeos anteriores eu ainda estava na Atletico Grand Alliance E recebi uma proposta do outro time lá, pequeno, passei um ano lá E através desse time pequeno que a gente se interessou por mim, e hoje estou aqui jogando na íntegra Já fiz uns 50 gols já Mas tá Foda ruim Uh Uh Que jogão mano, esse aqui com o Chelsea Campeonato italiano também, nós já fomos campeão Tô trazendo para vocês aí só as finais, beleza? Não fiz da final da Copa da... Campeonato italiano Mas estou trazendo da Champions League E agora o Magno vai chutar do gol Foi interceptada pelo zagueiro mano Opa, que beleza Quase saiu um gol de placa Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem que aplazer Olha a enfiada de bola atrás da zaga Vou trazer também aí a... A Copa... É... A Americanas aqui É... Dos... Dos países Eu já fui... Convocado pelo Brasil E vou trazer também para vocês aqui no canal, beleza? Vamos jogar até o final Quem sabe a gente seja campeão E a gente traga mais um final para cá para o canal Falta o que anjo juiz, pelo amor de Deus, cara Olha o que anjo juiz, cara Tranquilo, homem O rapa anjo juiz, não tinha que nem saber, mano Essa bola vem, garoto Boa Ah, caralho Bola enfiada entre a marcação O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar Isso O que anjo cruz, 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 cruz É agora, hein? É agora o Nucca É agora o Nucca, chutou do gol Agora o gol Não acredito, não Não acredito O goleiro pegou essa bola, cara, mano Hum Foi isso, velho O Chelsea toca bem, hein? A toque está no final também Eu não cheguei para agora o Real Madrid Que o Real Madrid saiu para o Chelsea Justamente para o Chelsea Chegou na semifinal Eu peguei na semifinal o Barcelona, né? Nós passamos do Barcelona E agora pegamos o Chelsea Na final Pegamos também o Paris Saint-Germain Joguei contra o Neymar E ganhamos também Volta o fim Vá Que beleza Espere essa bola aqui, mano Já pedi no like de vocês aí nesse vídeo, beleza? Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like Que isso ajuda bastante aí Vocês não tem noção de quanto isso ajuda Boa, garoto Chuta Agora a minha É gol É gol É gol Gol Magno número 10 Nossa, mano Que rebote, goleiro Mano, você viu que rebote, hein? Eu cheguei na hora certa, mano Olha só Chutou no gol Bola voltou E eu Praticamente Tava só É só colocar a boleta E a taça Já vai ficar ao nosso lado, hein? Já tá ao nosso favor, hein? Nós vamos levantar a orelhuda assim Com certeza, mano Se essa pode tirar esse Esse gol aí vai dar trabalho Ah, vai, vai, dá muito trabalho Mas nós vamos subestimar o poder do time inglês, hein? Porra, foi mal a equipe E a primeira parte do jogo já termina Estamos ganhando um zero Falta apenas 45 minutos para ganhar, mano A orelhuda, mano, deve andar pela primeira vez O jogo tá ótimo É... Eu também tô recebendo proposta também do Liverpool É... Eu não sei se eu vá pro Liverpool Não sei se eu vá jogar lá o campeonato inglês Mas... Tudo indica que eu vá Tudo indica que eu vá Porque eu já tô um tempo aqui na Inter E... Já joguei praticamente todos os campeonatos De lá da Itália Opa, mais um lag no gol, não vou Não acredito que eu perdi esse gol Caraca, mania fazer dois Fechar o caixão Porra Opa, de novo, hein? Opa, de novo, hein? Boa, garoto, hein? Vou tocar Vou tocar, vou tocar a bola aqui Pô, foi mal, mano Pelo mundo Dortei pela assistência Então, como eu tava falando, galera É... O Liverpool tá se interessando por mim É... Tudo indica que eu vá Jogar o campeonato inglês Eu saio da Inter E... Ele tá me oferecendo 50 milhões 55 milhões A Inter tá me pagando 52 Eu acho que vou pra lá, né? Eu vou jogar os restos dos campeonatos que tem aqui Tem a... Supercopa da Itália também pra jogar Tem a... Supercopa da UEFA também que eu tenho que jogar Que é a final Se não me engano vai ser com o Real Madrid E a Supercopa da Itália vai ser contra... A Juventus E eu vou gravar tudo pra vocês trazer aqui no canal, beleza? Quando eu jogar todos esses campeonatos Aí sim... Eu... Eu vou pro Liverpool Se ele ainda estiver interessado em mim Ah, mano... Cadê o cara? Aquela assistência... Não vai aparecer ninguém Chuta, caralho Chuta E é gol Gol A taça orelhuda vai vir pra Inter de Milão com certeza, mano Golaço Assistência de Magno Barros aí Entrou agora o Icard aí Aí o gentinho Icard tá jogando comigo também na Inter de Milão Ele é muito bom, mano, em Card Faz muito gol também Tô... Me dando bem com ele aqui Tá chegando aí o PES 2019 também Vou ver aí Vou analisar direitinho Se vai valer a pena mesmo comprar o PES 19 Porque... Ele é a Champions League pro FIFA Vou dar uma pesquisada boa cruza, mano É agora, hein? Olha a chance Ninguém, velho Ninguém pra colocar essa bola pra dentro Opa Quase, mano Pô, tô jogando demais nesse final, hein? Tô jogando demais, né? Tô jogando demais aí Não falta muito agora Falta pouco para a taça ser entregue Falta pouco, mano Falta pouco Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento Tamoerto Tamoerto, K Obviously Tamoerto Já ba... Inclusive eu já baixei a demo do PES Deu... Eu acho que eu vou fazer um... Um gameplay pra vocês aí jogando um pouco do PES 19, da demo, né, vou ver lá, vou analisar direitinho, se o jogo tá bonito mesmo, se tem muita diferença, porque o FIFA, o FIFA tá prometendo vir esse ano um baita de jogo de futebol. O PES, que nem o Chelsea aqui, o Chelsea não existe esse uniforme aqui, não conseguiu a licença do Chelsea a Konami, e aí ela cria os informes, cria o nome do time, e isso é ruim, isso é ruim, a gente não acha legal. E o FIFA tá tendo, né, vamos ver. E somos campeão, termina o juiz fim de jogo, campeão da Champions League 2019, nós estamos no ano de 2019, mano, que conquista, hein, que conquista, velho. A taça é nossa, a orelhuda é nossa, olha aí que linda. Muito bom, velho, tá. Muito foda, ali o cara tava personalizando a... o troféu com... com o logo da Inter, né. Muito foda. Aí o nosso capitão aqui, sendo ovacionado pelos seus companheiros de equipe, e a orelhuda está na nossa mão, fomos campeão da Champions League, galera. Aí mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez, campeão. Campeão da Champions League. Isso é muito bom. Opa, telefone tocando aqui. Olha aí a orelhuda. É, mano, sou meu campeão, que conquista, hein. Que conquista, e olha eu aí levando a orelhuda pra todo mundo filmar. Filma, galera, filma que aqui valeu a pena. Campeão da Champions League 2019. Muito foda, muito foda. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí gravado com sucesso. Espero que gostem. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E nós vamos trazer aí a Copa... Não é a Copa do Mundo, é a Copa da América do Sul, se não me engano. O Brasil vai participar. E vamos tentar ser campeão, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que gostem. Deixe seu like. Mais um vídeo aí top. E aí, Brasil já iniciando... A Copa da América Latina, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui e até a próxima. Show, fui! E aí, Brasil. A Copa da América Latina. Agora, eu estou lá. E aí, Brasil. E aí, Brasil. A América Latina. É isso aí, Brasil. E aí, Brasil.